O curso é específico para quem trabalha na área de construção civil. Então é um trabalho bastante importante que a gente inclui vários profissionais para diversificar o projeto, diversificar o curso e ficar um curso mais agradável, com bom aproveitamento dos alunos. Organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil e Pesada e dos Imobiliários de Caxias, o curso beneficiou 27 alunos. Esse é um curso que eu estou repetindo ele, aí com esse curso para poder eu melhorar meu trabalho no mercado. Com participação feminina. Olha, esse curso me deu uma visão maior, é tipo que a gente fala sobre segurança do trabalho, fala sobre nosso direito, fala sobre escalímetro, fala sobre diversas coisas, isso me deu uma visão maior sobre a obra em geral. Este engenheiro civil, afiliado ao sindicato, fala da importância do curso. Então isso é muito bom, porque além de dar responsabilidade, imprime uma qualidade melhor na construção. E nós temos daqui a um ano, dois anos, nós temos as nossas construções não só bonitas, mas de excelente qualidade. Obrigado.